Olá crianças, vamos começar esta semana com o assunto Multiplicação e Divisão. Vamos começar com um problema que você vai encontrar aí no seu livro na página 93. Trocando ideias sobre a multiplicação e divisão. Qual é o valor total do monitor que está na frente do homem da camisa azul? Você está vendo aí o monitor? O vendedor informou que o notebook pode ser pago em 5 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Bem, nós já pegamos os valores que são encontrados aí, pegamos o valor e vamos fazer as operações. Lembrando o uso da tabuada. Lembrando o uso da tabuada. Primeiro nós vamos ter o assunto da aula passada, que foi adição, também vai ser utilizado nessa aula. Primeiro somamos o 0, depois 9, 9, 18 mais 9, 27. Vamos elevar a 2, 2, 4, 6 e 2, 8. Então, 870. 870 é o valor total do monitor, 870. E aí nós vamos ter também outra operação, que seria 12 vezes 3. Nós vamos ter, somando 12, 3 vezes. 2, 2, 4, 2, 6. 1, 2, 3, 36. Também seria 36. E para se resolver essas questões, é muito importante relembrar a tabuada. Então, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Esta é a tabuada de multiplicar por 5. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. 6, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Nada de 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E 6 vezes 2, 12. Resolvemos algumas tabuadas aleatóriamente. Para que você possa partir para uma divisão. Compreender a divisão a partir da multiplicação. 5. Não é possível por 1, né? Então, vamos ter... Em vez de 1, 12. 12. Então, 2 vezes o 5, 2 vezes o 5, é igual a 10. Que é lembrando a tabuada de multiplicar. 2 vezes 5, 10. Para 12, sobra 2, né? Então, baixamos o 8. Agora, nós já precisamos de um número que, aproximado, na tabuada de 5, se aproxima de 28. Então, nós vamos ter 5 vezes 5, 25. Para 28, 3. Baixamos o 0. Agora, já é 30, né? 30 por 5, é igual a 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, nós temos 256 reais o valor da prestação. E nós precisamos utilizar a tabuada de multiplicar para compreender melhor a divisão. Nós vamos ter situações, né? 3 caixas de 12. No caso, aqui vai dar 36. E depois, nós vamos ter a disposição retangular. Que é um pedreiro colocando azulejos. Nós vamos ter 6 vezes 8. 48. Nós já vimos lá na tabuada. De 6 e de 8. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 5. 35. Continuando. Além de saber dos 48 azulejos, né? Nós vamos ter uma situação aqui, né? É... Que nos leva à divisão, né? Aqui nós temos que fazer uma divisão. 4 por 2. 12 e 2, 4 para o 4. 4 por 2 é igual a 2. E vamos ter também a situação dos chaveiros. Que vai dar 6 vezes 2 igual a 12. E também nós vamos ter, né? Um exemplo, né? Da sala de aula. Onde nós vamos ter 5 fileiras. Nessa posição. E 7 nessa. Então, desse modo, teremos 35 carteiras na sala de aula. 35 carteiras na sala de aula. Aqui acima você vai ver números de chaveiros. 2, o preço 4 reais. 3, o preço 6 reais. 4, o preço 8 reais. E 5, 10 reais. Começamos as ideias da multiplicação. Essa relação que há entre a multiplicação e a divisão. Agora, vamos para a atividade complementar. Primeira atividade do livro. Qualquer dúvida, nos pergunte. E vamos avançar. Até o nosso próximo vídeo. E agora, vamos lá. E aí E aí E aí